Música Bem-vindo ao meu programa Mundo Ateto. A nossa bem-vinda e o programa é da Né, a minha se oferece para vocês informações importantes sobre o mundo que acontece durante a Semana da Né. Então, primeira notícia. Música Emanentolo Nulumate no Nainhat Nulukanek causa a Rússia ataque a dron Estados Unidos da América e a Afeganistão. Sobreviventes ataque a dron mortal Rússia e Estados Unidos e a província Nainhatal, parte a leste da Afeganistão, sim o tratamento e hospital Zalalabad. Já a mulher sobrevivente deve recuperar o hospital regional Nagarhar. Ateto em ataque acontece quando a dron atende o abrigo temporário. Música 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 Esta é a sua própria vida. Tira informação da autoridade local, o ataque que acontece na sexta madrugada, que a matemana em torno de rua, inclui FETO, NOLA, BARIC e NOMOSIA, NOLA, NOLA, MAKANEC. Entretanto, da informação da autoridade dos Estados Unidos, o ataque que acontece no Estado Islâmico, NBHLA, IHAILARAN, na Ospa Comunidade, NBHLA-B, Sikia, área refere. No nosso grupo insurgente, que é o Talibã, realiza ataques quase lor-loron, que foi na fileira, ao negociação da ameaça dos Estados Unidos, o América. O Talibã nos planeja atuar o ataque e o alor-loron, o resenho al-fulanejo, de impede a população de abeletir eleição presidencial. Explosão IHAIRAC e Hamate, emana em Sanuluresin. Comunicado NBHT, o serviço de segurança IHAIRAC e ataca que acontece na cidade Sagrado, Karbala, onde hamate emana em Sanuluresin, no Baloncane. Decidem que o nosso grupo insurgente, o portavoz, o policia, a TETEN, explodão que acontece no Brasil, que é o material que acontece no Brasil, e o BSI e o NBHLA. Também o grupo roma, que declara que a deita o responsabilidade, no Brasil, que é o alor-loron, o alor-loron, e o alor-loron, o alor-loron, oé, que é o alor-loron, mas o alor-loron, principalmente, o alor-loron, e o alor-loron, e o alor-loron o alor-loron, e o alor-loron, e o alor-loron militar estrangeiro. O edificio da Escola Ida Mono, Iha, Kenia O serviço seguro na autoridade local confirma que pelo menos o edificio da Escola Ida Mono, Iha, Kenia foi no estabelecimento em Sino Ida, Iha, Nairobi, e tem colapso Informação pública, a agência notícia EFE, até tem colapso, Iha, a feita da Escola Precious Talent School Iha instalada, Iha edificio Andares Rua, Iha, Halahusi, Aino, Paines, Metal, Iha, Zona, Engando, Oeste, Capital, Kenia Há foi no colapso, Iha, portavoz governo Kenia, informou o jornalista de Katak Estudante, Iha, de Manuluras, Iha, Nhiha, 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 Nhiha Hane, Nhiha, 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 Nhi Força Fronteira Austrália-Ratéden, Siracusa, Cidadão e Malaysia, Naim, Ruanê, também importa a quantidade comercial, efedrino, pecuço, orneve controlado e a Fronteira Austrália. Força Fronteira Austrália-Ratéden, apreensão total de quilograma, Rios Unidas Resin, equivalente a dolar-milhão, atos de maçã novo-ras em rua, banheira polícia e estancais, atos de resin, neve contém produto químico, Rússia e China. Se a gente pode ver, a gente pode ver cidades e a gente pode ver que a gente tem o suficiente para a gente fazer, acessa, isso é o suficiente. Se a gente pode ver, a gente pode ver que a gente tem o suficiente fibra, um alívio com o direito e o positivo, efedrina, e a infedrina é o processo de droga. A gente pode ver que a gente pode ver que a gente é a gente pode ver em rua com os seus atentos, mas a gente pode ver que o pessoal está suspeitando, mudando seu armazém. Emanem Ruanê, cidadão de Malásia, o idade entre Ruanulores em Rua e Nenulores em Tolo, cidadão de Delegacia Campsi, acusado de abarralo contagem para cada importação de quantidade comercial, percurso de nível controlado e a fronteira. Cidadão de Malásia Ruanê, o tribunal de Sidney, no agora dado um preso real ou de batir fale julgamento nebe, azendado ou nabafula novembro. ONU condena assassinato contra migrante Sudão e Líbia. Tira informação que a Organização Internacional para a Migração ONU é um imigrante Sudão e Líbia. A Organização Internacional ONU é um IOM no Acnur condena assassinato e que é um caso inacitável e que é um arma que é vulnerável. ONU condena assassinato contra migrante Sudão e Líbia. ONU condena total acto tristeza. Funcionário Ida Rússia, a Organização Informa Cata, que trazer dinheiro acontece e ponto de desembarcação a Bucita, Tripoli, banheira migrante na Atos e da Tolo, reta em Itas e Laran, no atolore fila Batas e Ibo em Líbia. Ia Fulan Zúlio, migrante na Lima no Recinto Lú, Máterra foi um ataque airo atingi centro de detenção Tazoura. Tira de Rússia, a IOM, feita no labarico Rio Lima, mas é detido ida Líbia. Ia não vê a situação pior desde Fulan Abril. No Nemós, se ida em Rio Tolo, mas detido ida área conflituativa, onde coloca migrante Siracné Barrisco. O presidente Afeganistão promete evitar vítima civil russi-funo a soro militante islâmico. O presidente Afeganistão promete introduz medidas sobre evitar vítima civil russi-funo contra o grupo insurgente a foi um ataque a drones militares a Estados Unidos e a Afeganistão Leste a matemática civil em 2009. O presidente Afeganistão promete a medida sobre vítima civil russi-funo em Anhar Istambad. Durante a manifestação eleitoral, Ghani promete que a ataques se introduz medidas para proteger o cidadão civil, não se introduz ponto de controle no balanço para impedir ataque contra a vida inocente. Há um ato condolência para a família vítima russi-atacné, inclui ataque ao Centro de Distribuição Bilhete Identidade Nacional no mosbo martir russi-incidente e a Kogianni. Há um edição se reforma fundamental para a unidade de segurança 027. a Kogianni. Ataque a Kogiany é um desastre botido. 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 O operador turístico britânico Thomas Koch anuncia falência. O operador turístico britânico Thomas Koch anuncia falência. A Kogiany é um desastre botido. A Kogiany é um desastre botido. A Kogiany é um desastre botido. Estados Unidos da América anuncia sanção contra a Irã relaciona com o ataque da instalação de petróleo na Arábia Saudita. A Kogiany é um desastre botido. 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 A questão que há possibilidade, se há respostas militares para irão, Trump, Estados Unidos, preparado. Também, ataca militares, sejam a nesta alternativa, e, bem, hira, precisa. Quase semana idaona, Estados Unidos, a monosanção do Banco Central Irão relaciona o ataque à instalação de petróleo na Arábia Saudita, porque Washington desconfia a loja de terreno. Mas que não é, Irão nega o envolvimento e qualquer ataque que acontece e a loja não resenha, nem, no centro de instalação de petróleo na Arábia Saudita, onde foi o impacto do mercado global no famoso tensão diplomática entre Washington e o Terreno. E a sorenselo que a Torreira Saudita impressiona a instalação nebe afetada no Acuja Irão no dar autorba ataque nem. Papa Francisco considera a mudança climática o principal desafio nebe-or-rengloro o mundo enfrenta. A foi nativista jovem, o Simundo Tomac exige a ação emergência contra a mudança climática e a segunda-feira, líder mundial CIRA, Sorumalo, e a sede ONU tenta ato buca maneira fome ou recontrola emissões carbono. E a simeira, né, lhe use mensagem pregravada. Papa Francisco, o Simundo Tomac exige a ação emergência contra a mudança climática. Ato e a consciência, honestidade e responsabilidade. Na vontade, o represerva floresta. Se trata de um dos principais desafios que devemos afrontar e para isso a humanidade está chamada a cultivar três grandes qualidades morais. Mudança climática, né, é um desafio principal e da nebe-or-rengloro e enfrenta. Também, o de halo, né, a humanidade nebe-or-rengloro é a chamada, o de cura, qualidade moral, todo. É uma honestidade, responsabilidade, não vontade. O Acordo Paris-Laurença no Rua Fulano dezembro tinha de um relacionamento recém no Lima. Comunidade Internacional adopta percepção, urgência, não necessidade de uma resposta coletiva. O de ajuda a construir e tenha ela fato em comum, mas que tinha de fato foi um acordo histórico, né. E também de arrecada compromisso o ralho a Rússia nação que a Estado, né, se fraco o Tébis, no doc Tébis, onde alcança objetivo, a mutua com a iniciativa, né, de bot. Lá os dedos se governam. Mas vemos Rússia e sociedade civil em conjunto. E nem o que necessário atuíta Rússia, o beitanean Rássic. Será que existe vontade política e da NB real ou de aloca maior recurso financeiro no tecnológico humano Cira, ou de a menos efeito negativo Cira ou sim mudança climática? Não ajuda a população nebequia clio no vulnerável Cira NB. a fim de mitigar os efeitos negativos do cambio climático e ajudar as populações mais pobres e vulneráveis, que são as que mais o sofrem. E a Sorin Selux, secretário-geral ONU, António Guterres, alerta a ONU do governo Roto, ato oferece plano ação onde qualifica a Nobel, a colia e a cúpula. O objetivo, ato aumenta o Acordo Paris e na Rua Santa Loura em Lima onde combate o aquecimento global. Nature is angry. Natureza hírus. Ita bosok kita ne'am bem hirah noinkatak ita belbosok natureza. Natureza seitaka ita husifateng ida bafatin selu. Natureza seitaka ita tambah Sira hírus. Noam yoronorna testemunha Sira nebe importante tebes. Konova saida makhalu su jovem Sira. Kodehala saida mak persija atuhalurune asam klimatika sai abut bana saung iam mundo. Noh hau fiar idane. Idane tingke saihan e santerabailu ida batomador Sira nebe poti desesan iam mundo. La OSD atuhaluna jovem Sira nelean nohalo saida maksira husu. Mairemos atuhalupoio basire na ação propria relaciona a ação klimatika iam na sanjotu iam mundo. Atevista no jovem hosim mundo tomak hala protesto kontra mudança klimatika. Protesto nebe halu si ativista jovem hosim na sanjotu iam mundo. Nebe halu si ilha Salamon iam na sanjotu amida, a água, a gente precisa resolver esse problema agora. Os cientistas já vêm dizendo o que está acontecendo há muito tempo e a gente não fez nada. protesto nebe inspirado si ativista Greta Thunberg tinang sanresinen hosim suesiane a hosim ilha pacífico ba australia japão sudeste asiático europa africa no medio oriente. Preocupação ativista ambiental iam mundo continua aumenta a fuen presidente estados unidos américa donald trump abandona acordo internasional parís conabamudança klimatika no fote medida balong hodi desmantelar proteção ambiental inclui adota medida hodi bloquea padrões rigoroso. emissão veículo iha california. Líder estados unidos américa ho iraque discute tensão política entre washington ho terão. Secretário estados estados unidos américa mike pompeo no presidente iraque barham salih a sorumalu iha fin semanane relaciona tensão diplomática entre iraun e estados unidos iha medio oriente. Sorumutune realiza a fuen estados unidos for pressão ba iraque atua para importação gás iraque rezeita pedido né taba energia eletricidade railaran depende ba iraun iha nebe iraun fornece gás suficiente o capacidade megavot rihon rua atos lima nesta fonte fornece energiz direita que megavot triun ida atos rua e estados unidos américa amón sanção fomba iraun a tentativa ida de isola república islámica de ambição desenvolver arma nuclear nesta mostram aprobou na prontindão de arruca tropas americanas a reforça defesa aérea no misil arrabe saudita afoem ataque instalação petróleo nebe desconfia halou si iraun maibé iraun hateten la participa iha qualquer ataque inclui bombardeiro ba petróleo iha golfo nomos ataque siraceluk nebe reinvendicado hoci grupo houtis doador internacional contribui dolar milhões atos lima onde preserva floresta tropical doador internacional concorda on onde for ajuda dolar milhões atos lima onde protege floresta tropical inclui amazônia nebe agor dão acontecer incêndio florestal dure informação nebe ratou russi presidente franca emmanuel macron catac precisa entendimento entre estado membro onde protege floresta tropical e hamundo tomac macron ratou assunto nebe e assembleia geral nações unidas nessa plataforma ida que houve reta an apoio emmanuel tê tem onde sa ita hal o brazil ita se for bem vindo para brazil tamo mundo tomo car serviço muito brazil ita se acontece man here ita abordagem inclusiva franca se contribui dolar milhões atos ida ata para desflorestação non ato restaura florestas desgradadas sa nessa consciência global cada 100 gasto restaura florestas desgradadas sa recupera dolar milho instituto nulo para benefícios econômicos no redução pobreza lida russi franca sili no colombia sur o malo e a margem encontro anual entre líder mundial e segunda feira na mas que reunião na participa o presidente brasileiro zair bolsonaro amazônia em frente ela incêndio florestal pior lho desde tinarijo rua sanulo roda ramos preocupação global tamba destruição bafloresta tropical botnil e mundo né bela prozidica demanda exportação brasileira e a fulano agosto líder rito russi na são rico oferece ona ajuda emergência remontante dolar milho roda combate incêndio florestal e amazônia primeiro ministro britânico Rassoro o presidente do conselho europeu onde discute negociação acordo do brexit primeiro ministro britânico Boris Johnson assorou o presidente do conselho europeu Donald Tusk e lorong ron recentou o fulano durante a Assembleia Geral Nações Unidas e Nova Iorque onde discute o brexit e andamento e lorong da huluk Johnson alertou na catek o avanço da negociação do brexit com líder europeu e Nova união europeia esperança acordo de mosso facilita transição de trato boris johnson até ten catek formato acordo de mosso no presidente comissão europeia janker mos acrescenta acordo possível mais parte rua continua fecham alho londres ne ha karek elimina backstop recuo irlandês diplomacia seguranza idade impede retorno controlo fronteira ilha irlanda ter acordo divórcio confirmado antecesora boris johnson tereza may johnson prometeona atu entrega brexit iha lorong tolong reseng ida fulang utubro ho akordo kasing akordo ida ha ven asur malu ho leader união europeia syira iha marzen asemblea jeral on iha nova yorki inklui kanseler alemanya angela merkel no primer ministru irlanda leo warad car tuir informasang si portavos gubernu britannic união katak boris johnson hateteng batas katak união europeia persija movimentu no fleksibil dadi kodito akordo ida no leader naeng ruha diskuti progresu ba negosiasang entregrang britannia na união europeia kodihetan alternatibo ida ba riku irlandes president comissão união europeia considera brexit sem acordo se acontece penhiramos fronteira fone entre irlanda norte na república irlanda do like snails are you comfortable doing this assuntos rato russi president comissão união europeia zen claudio zanker ea fim da semana nemo local avaliação ba idean berrato russi primeiro ministro reino unido borizón samba bruxelas nebetenta atufor pressão ba negociação brexit that's not my sin idanela o cenário hau convencido no considera brexit se acontece mai hau se halobot hotu atu iha acordo ida desastre tamene diakliu bagrang britânia união europeia atu iha acordo ida nebe organizado bahira questiona conaba fronteira fone entre província britânico irlanda norte no irlanda zanker hateten tem que garante interesse união europeia no mercado interno nebe se preserva parte fundum acertificado seguro onde mantém fronteira aberta kilómetro atus lima entre irlanda no irlanda norte lider partidu brexit critica primeiro ministro britânico hafoin decisão nebe for saihou si tribunal lider partidu brexit atu asunto nebe media lokal bbc iha lorong ronais engat fulang ne londres renyo nido ne husuba primer ministro boris johnson atua presentaan no declara iha parlament renyo nido banya demisão tamene considera boris johnson bosok no for conselho renyo elizabeth latir dalang legal well it does look like a rather political judgment perhaps more than sing idane claru kata kare hanesan julgamento politico dalaruma lihusi idane be legal may be hau hakara katete de facto makhalo kar remata ona tribunal seila altera tribunal nebe asliu ihan saune decidi kata primero ministro for conselho nebe ilegal banya majestade renyo elizabeth no iha neba makita iha no mai hau hau hanwen boris johnson aban tenkiba presenta neha parlamento no hodi hateten kata hau boris johnson ofere seha ne demisang ser itabot sira aceit dene ilegal ibe primer ministro hanesan deja fiador hateten nia diskorda no promete kata grang britannia seihusik kela unión europea tolorong tolorong singgida full ngutobro maske saidad atua kontese iha suruh malune lidernai ruah hal diskusang konobak kestang brexit nebe iha landamento atune bele iha progres suban nekosiasi entre grang britannia na unión europea kodih etang alternativa ida ba reko irlandes tuir informasão si portavoz goberno britannico hateten boris johnson hateten bat task atek unión europea presiden movimentu no flexibilidade o dijetan akordo ruma mai be partiro la iha concordancia londres hacarak elimina backstop kareko irlandes ba diplomacia siguranza nune bele impede retorno kontrolo iha fronteira iha irlanda base a akordo divorcio bebe assina si ex primeira ministra teresa mei o bruxelas iha faten hanesan conselho europeu no don task concorda o plano no hacarak parter rua atu etan akordo ida mai besedou existi proposta si reino unido o de substitui backstop tinantolo hafoen povo reino unido votaba referendo o de husi que la unión europea esperanza acorde atu facilita transição jonson prometeu na atu entrega brexit a lorantão resengida fulano outubro o acordo kasing akordo presidente brasil considera media pública informação falso conabai incêndio florestal e amazônia presidente brasil zair bolsonaro hatu assuntun e reencontro anual as as unidades nova york durante discurso bolsonaro ateten informação na media se república é falso tam floresta amazônica la destruy russi incêndio líder extrema direta na firma katak amazônia anessan parte de russi patrimonio global tambané qualquer apoio externo belia azuda ou de protese floresta tropical no russi mos ator respeita totalmente soberania brasileira é uma falácia dizer que amazônia é patrimônio da humanidade e um equívoco como atestam cientistas afirmar que amazônia nossa floresta é o pulmão do mundo ela não está sendo devastada e nem consumida pelo fogo como diz mentirosamente a mídia trabalhamos com outros países entre eles os Estados Unidos para que a democracia seja restabelecida na Venezuela mas também nos empenhamos duramente para que outros países da América do Sul não experimentem esse nefasto regime estamos abrindo a economia e nos integrando as cadeias globais de valor em apenas oito meses concluímos os dois maiores acordos comerciais da história do país aqueles firmados entre o Mercosul e a União Europeia aumento do incêndio em floresta tropical Amazônia Tinané Ramos preocupação mundial Ror e crítica governo Bolsonaro falha a aluação suficiente de combate a incêndio Rafa em cima com a Rene e a Fulano Janeiro Bolsonaro planeia desenvolver Amazônia no alarga o setor da agricultura no mineração e a reserva indígenas durante a ONU Bolsonaro insiste em que o Brasil se usa território porcentual na área da agricultura onde produz alimentos na BEM a Roto Precisa Presidente Estados Unidos da América considera a ONU terça-se horas para horas quando o problema mundial evento mundial não o progresso teve o progresso o progresso teve teve o progresso teve o progresso teve o progresso óptima rosa sanceler Alemanha Angela Merkel obrigado Wayne simeira a ONU António António Guterres e a intervenção até tem simeira né lausa atual o discurso na negociação mas a votação no compromisso concreto de combate à mudança climática simeira né conta a participação do líder mundial na atos de retomar o de revigor o acordo de mudança climática a Paris Secretário Geral Nações Unidas denuncia o ataque da instalação de petróleo na Arábia Saudita no Mosh focoraz no encontro entre o presidente dos Estados Unidos e o líder Coreia Norte Secretário Geral ONU António Guterres atua o assunto durante a abertura da debate anual na Assembleia Geral Nações Unidas Nova Iorque Boatira Nehoto Ita Assoro possibilidade Nebe Bele sai preocupação com o conflito armado e o Golfo consequência Nebe Mundo lebelecelo ataque para a instalação de petróleo Nebe acontece na Arábia Saudita e é totalmente inaceitável e é contexto e é era o cálculo que Bele Ramos confronta Boat Ida tem que ralo o possível o de a força razão na restrição situação e a península coreana se dá o certo calós no rafo apoia totalmente esforço Baku pela fonte entre presidente Estados Unidos América Donald Trump e líder república democrática Coreia Kim Jong-un se discute questão desigualdade econômica mudança mudança climática estimula esforço multilateral para eredicação pobreza qualidade educação no inclusão Departamento Justiça Estados Unidos América se investiga anti monopólio Facebook Fonte credível o Departamento Justiça Estados Unidos América informa que a investigação tem fontes e conhecimento do asunto referência e se marca investigação da empresa media social comissão federal comerci grupo procurador geral Estado liderando Nova York no comité judiciário Kâmara Deputado e investigação que se refere a informação deve relatar os reutas no media balun katek e fulano junho agência referência empresa deve investigar o Justiça assume Google Apple 9 alfabet enquanto FTC e criticar Facebook Amazon Com Departamento Justiça informa parte Departamento e investigação sobre plataforma online e declara detalha Legislador Sira Particularmente Senador Mike Presidente Paynel Anti-Monopolio comité Judiciário Senado criticar sobre aparência substituição para audiência de Hala ONU e Semana Koto Geralmente agência prática reunião decidir se investigar e FTC investigar asuntos refer exemplos de preso Primeiro Ministro Australia At combate mudança klimatica e serviço labar e serviço adulto e serviço Primeiro Ministro Australia Scott Morrison e Asunto e lorong ronda 5 ful durante participa debate anual Assemblea General Assemble Unidas Nova York Se se govern at quest time relaciona ativista adolescente Suecia Greta Thunberg atrai atenção mundo internacional Tamb at dinangkotuk ativista adolescente Foto licença escolar que inspira jovens rion resen e mundo ao protesto a seu governo Tamb falta ação combate mudança climática Ita tem que respeita no aproveita paixão no inspira ita na geração Fong no ita tem que proteja si em seluc nebe buka ofende ca halo at liutan ou de esplora sir na expectativa ba agenda seluc Ia forma nebe hanesan itamos la bella permiti atu diminui sir na preocupação Tamb la bella aumenta necesariamente ba sir na preocupação Man seluc sa da inang amans sir halo Ita ni oan sir iha direto la os date ba futuro may bemos ba sir ni optimista buat hirak ne hoto ita ting husy ita ni oan sai hanesan adolescente En quanto amihal lo servis ha mutu manera positiva pode ofere solusión pratica ba sir ni futuro Sefi goberno australia kresenta liutan atu protege oceano hanesan desafio ambiental nebe urgente liu iha mundo maib australia compromete hodi lidera ação urgente hodi combate poluição plástico nebe espalha iha oceano en 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 sientista sir halo estimativa katak durante tinang ton nularan peju plastiku iha oceano bele ultrapasa liu peju ikan iha oceano durante partisipe debata general anual iha asemble general nacion judidas scott morrison anunciamos katak australia seibando esportação residu plástico papel vidro inclui pneu australia sepreve katak hodi dinang ruroro nulu waje material tonelada milion hidapontuhat maksih halo resiklazen no se cumpri comprimisio kyoto no comprimisio paris hodi reduc emisão gas efeito estufa hamutuk tonelada milion atus tol resen en quantos simerane kontaho participesan si líder mundial 9 atusida tornou luresin hodi revigora akordo mudança klimatica paris ite continue noticia desportiva adeptu clube rangers fomenazen bar fernando rixen milares adeptus formai lancida lancida ruxilio rastadio ibrox e glos go reino unido quarta nejo diformenazen ikus pa ex capitão klub ranger fernando rixen bem mata se man coto rixen mata sofre moras neuronius motores soidade hat no racentolo nha sin a contrato klub ranger ruxia azze akmar e tinan rihun rua no consegues sae figura de rejetan respeito ao tija klub hamuto kore klub refere a primeira liga ecuosia durante tinan nene jogador holanda conquista titlo liga da rua no trofeo copa ecuosia da lida polícia holanda confirma ex defesa clube prima liga burton albion no fc velandam colvin menal mate fulano setembro ne ha fuen hetan tiro husi ema desconhecido colvin menal idato nore santrua mate o en hira agresor na rua motor tir unian e carreta laran besicor bombeiro ida sudeste armsterdam holanda investigação continua launa autoridade holanda pela batesta minecira at fossa simba caso ne molo que força clube barton albion no volendam a jogador nacionalidade holanda ne mozoga e a clube portugal s c no kesmeti tie e hungaria leonel messi eleito melhor jogador fifa batal anem e hatin anem federação futebol mundial fifa lhe russi eleição unanimidade segunda semana anem e a milhão italia eleito estrela argentina no barcelona leon messi batal anem no melhor jogador mundial batin anem messi eleito ha foi mandando disputa contra cristiano ronaldo no virgil van 10 messi manan titulo la liga espanhola hamuto barcelona epoca coto no sapato osangmian rafain produz golo limanulo resenhat russi jogo limanulo resenvalo competição rotul maybet lacon segue sucesso hamuto com a equipa nacional argentina wangira lacon e a semifinal copa américa contra brazil victoria messi surpreende van disc nebe consegue transforma área defesa de liverpool sai sólido rode manan liga dos campeões no conquista titulo melhor jogador europa e a categoria feto manan russi megan ropinu rafain ajuda a equipa seleção feto estados unidos manan copa mundial feminina tinane ne consegue ralacon compatriota alex morgan no capitão britânica lucy bronze técnico liverpool jorgen club eleito no melhor treinador mane enquanto gil ellis eleito no melhor treinadora feminina idane makro wangos programa mundo tetung ita sur mal fila fali yadi sound twirmai yadeus yadeus Obrigado.